Pessoal, estamos aqui no Gabinete de Crise mais uma vez e desta vez trazendo uma informação para todos os cidadãos de São Bonito e do Sul. Circulou em redes sociais e em conversas que existia um casal de estrangeiros aqui em nosso município escondidos e que provavelmente estariam doentes. Isso não é verdade. A equipe da saúde tem uma equipe preparada para fazer essa fiscalização. Desde os primeiros comentários já visitaram algumas residências, conversaram com alguns vizinhos, com alguns parentes dessas prováveis pessoas e isso não é verdade. A gente aproveita e pede para que se tenha responsabilidades em transmitir mensagens que não tenha certeza que são verdadeiras. A gente está atualizando a página da Prefeitura sempre com mensagens de respaldo nacional e estadual. Antes de divulgar alguma coisa, procurem nessas páginas, saber se realmente é verdade para a gente não transformar um momento muito difícil em pior ainda de pânico. Então a gente conta com a responsabilidade de todos vocês. Se o cidadão de São Benedito vê que chegou alguém de fora, achar suspeito, qualquer coisa, liguem para o celular do hospital, que é o 99326-3576, que tem uma equipe pronta para ir lá fiscalizar e ver se é verdade ou não. Tá bom? Vamos ter responsabilidade e vamos cuidar um dos outros. Um grande abraço!